Música Bem vindos ao Mais Chope do Presto e no programa de hoje finalmente vou falar sobre o universo DC Renascimento demorou um pouquinho pra falar porque demorou uma vida pra chegar essa revista aqui em Campinas mas pelo menos chegou Bem, quem está acompanhando as revistas da DC ou pelo menos ouviu falar alguma coisa e já viu os meus vídeos anteriores essa revista vai inaugurar uma nova fase do universo depois dos novos 52, pegando elementos ainda dos novos 52 não vai ser uma crise nas infinitas terras, um flashpoint que vai zerar tudo a cronologia ele vai pegar elementos de diversos períodos da editora e ainda faz algumas rimas narrativas com essas sagas clássicas da editora um dos principais pilares dessas rimas é o próprio Flash que é o personagem principal dessa história do universo DC ele basicamente vai guiar essa restauração de alguns personagens no caso também é o Flash Wild West que desde o final, desde o flashpoint ele anda desaparecido na verdade desde o retorno do Barry Allen mas enfim, é aquelas decisões editoriais que eles acabam destruindo personagens mas então, nessa edição ele está tentando fugir da força da aceleração ele sabe que aconteceu alguma coisa, ele precisa avisar que é algum perigo embora ele não saiba exatamente o que vai acontecer e um dos primeiros personagens que ele tenta avisar é o Batman no decorrer da história, ele vai visitar diversos outros personagens que estão nesse universo dos novos 52, mas que aparecem meio como loucos principalmente porque são personagens que tem lembrança do universo anterior mas não fazem o menor sentido nesse novo universo um deles é o Johnny Trovoada um dos personagens da Sociedade da Justiça que está dentro de um asilo apareceu uma personagem dos legionários não mostrou especificamente quem era mas é uma das garotas da legião dos super-heróis inclusive a Pandora reaparece meio que uma marca dos novos 52 uma das primeiras personagens do universo ela aparece justamente para fazer esse ponto final nos últimos 5 anos da DC os personagens que vão ser mostrados ao longo dessa história de pouquíssimas páginas são menos de 100 páginas eles vão indicar justamente os novos rumos do universo como aqui a gente tem o Besouro Azul o Jaime e o Ted Kord se encontrando e uma sugestão de que aquele escaravelho que o Jaime tem nas costas não é um alienígena mas é algo mágico esse aqui é um personagem que provavelmente é o Aqualand ele só mostra meio por cima mas eu acho que é o Aqualand aquele segundo Aqualand que estava nos Novos Titãs já para o final da saga dessa série o Arqueiro Verde e a Canário Negro é sugerido que eles vão se reencontrar e é o que vai acontecer nas próximas nas próximas revistas Aquaman e outros vários personagens mostrando os novos rumos que a DC vai tomar daqui para frente inclusive algumas coisas sugeridas nessa história elas vão ser trabalhadas ao longo desse ano e não vão ser resolvidas ainda não foram resolvidas nos Estados Unidos por exemplo o plot principal por exemplo ele só vai começar a ser desenvolvido agora nos Estados Unidos então são elementos para um planejamento bem longo esse lance dessas rimas narrativas é muito legal também porque ela faz referência ao Flashpoint faz referência à crise nas infinitas terras é um Flash que está aparecendo e desaparecendo em determinados pontos falando com ex-amigos sobre o fim do universo que está para acontecer como aconteceu com o Barry Allen na crise está acontecendo com o Flash mas de forma inversa é o Wally tentando voltar enquanto o Barry estava sendo destruído é legal esse jogo que o Jeff Jones faz na história os desenhos eles também estão muito legais mas isso é bem variado os desenhistas artes finalistas coloristas que participam da história acho que vale destacar dois brasileiros que é o Ivan Reis e o Joey Prato que dão sua contribuição essa página aqui eu abri aleatoriamente mas é um a origem ou pelo menos um resumo da história do Wally West indo até o Flashpoint mas deixando de contar várias coisas importantes do personagem eu não sei o quanto o Wally West vai ser readaptado também para essa nova fase do Rebirth do Renascimento mas enfim é um início uma história bem legal para uma fase que está sendo muito bem falada nesse último ano inclusive batendo recordes de venda e vendendo mais que a Marvel uma coisa que é muito difícil de acontecer a edição brasileira ela tem eu comprei essa capa aqui que eu gostei mais mas são duas capas principalmente a outra capa é a arte que está aqui dentro cadê se eu não me engano não é essa aqui essa aqui é a outra capa e teve uma terceira capa que eu acho que é essa mesmo mas metalizada que está sendo vendida pela Amazon e foi vendida na na Comic Con que foi o local de lançamento da revista parece que na Comic Con foi sucesso em dois dias acabou esgotou as edições então está todo mundo com bastante esperança que vai vender bastante da DC agora novas revistas já foram anunciadas mas eu vou deixar para o final do mês retomar todos os lançamentos que foram que foram feitos essas novas mensais que vão sendo lançadas agora no final de abril e ao longo de maio para fazer alguns comentários uma coisa legal também dessa edição brasileira que é exclusiva daqui é uma série de extras desde entrevista com o Jeff Jones até algumas pistas do que vai acontecer com cada personagem pelo menos dos principais das principais revistas nesse próximo um ano de publicação que isso aqui foi um material enviado só para os lojistas americanos e a Panini colocou como um extra na revista brasileira então é exclusividade e bem legal tem umas matérias muito interessantes históricos é um faz parte de um manual do novo universo DC mas que retoma todos os universos bem acho que é isso eu queria só dar uma pincelada no que foi essa revista fechando esse ciclo do final do novo 52 que eu fiz outros dois vídeos com aqueles encadernados eu deixei de fazer dois de dois encadernados que foram lançados porque eu não acompanho não gosto três na verdade um era o Campos Vermelho tem um da Arlequina e do Exterminador são personagens que eu não acompanho não gostei das histórias então tem algum eu já fui atrás de outros que eu não que eu não estava lendo regularmente gostei de alguns não gostei de outros vocês já viram os vídeos mas alguns eu me fiz o favor de pular eles podem ser bons várias pessoas gostam da Arlequina por exemplo mas eu não não preciso disso mas enfim esse é um vídeo mais para fechar isso aqui agora vamos ver o que vem pela frente desse novo universo DC Rebirth ou Renascimento espero que tenham gostado do vídeo curtam o vídeo assinem o canal comentem aqui o que vocês acharam da saga dos 952 dessa revista do que vem pela frente e a gente se vê no próximo vídeo bons quadrinhos tchau 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 tchau